E aí galera, beleza? Começou mais um vídeo aqui pra passagens. Pra quem não me conhece, eu sou o Natan, e eu sou um dos integrantes do canal Os Retardados. É esse canal que você tá assistindo, exatamente. Galera, hoje eu vou fazer um daily vlog, porque eu tô indo pra Porto Alegre. É, você vai se perguntar, o que você vai fazer em Porto Alegre? Em Porto Alegre. Passear. Eu vou passear com ele. Eu conheci, então, tenho que aproveitar. Vai ser minha primeira vez andando em avião. Então, eu vou tentar filmar tudo pra vocês. Eu vou conhecer Porto Alegre, o estado de Duplê, e tudo mais. Se você é novo aqui no canal, já se inscreve. Tem vídeo toda semana. Assine a gente dentro. Deixa seu comentário, seu like, compartilha pros amigos, pra ajudar nós, hein? Salve, coroa. Então, daqui a pouco eu volto com vocês, beleza? Minha pinhada fica me olhando, eu tenho vergonha. Enquanto eu vou falar com bạn, mas eu quero te vergonha. Eu entendo que eu sei todo, e preciso fazer isso deoor eu próprio. Well, wake up, early mornings, late nights. Hopping on a different flight, what's the meaning of life, hey. Wake up, same ish, different day. Make a wish, call it pray. Am I sick, am I ok? Stay up, late nights, still in pain. Chegamos aqui no aeroporto Já faz o que? Não faz uma hora Chegamos aqui O nosso embarque é de 5h10 A gente vem mais cedo Vocês vão se perguntar Pô, então se for mais cedo aí Disseram que o check-in era demorado Não foi demorado, foi uma coisa rápida Não se pergunte por que eu tô com a cara de acabado Eu acordei 12h30 da manhã Eu dormi mais ou menos uma hora Então eu tô meio acabadinho Isso que meu irmão fala A galera que a maioria conhece E daqui a pouco a gente embarca no avião E eu gravo pra vocês Certo, certo pelo certo E minha cunhada subiu Ele tá cagando Aí eu vou passear Vou com foto Pra ir dentro do avião Quem sabe Tomando um avião Eu fiz o tamanho do avião Ali ó, ali que tá o avião Tá gravando Não, não dá pra gravar É, eu feliz Tamo chegando Ai, Jesus Coração apertando Ficou com medo Muito obrigado Tamo chegando Ó galera, eu vou mostrar meu avião Aquele ali ó Passou o tiozão do trator Viu o tiozão do trator ali? Vida louca pra caramba Queria trabalhar no aeroporto só pra andar de trator Daqui a pouco eu volto Daqui a pouco eu volto Lá dentro É, eu vou mostrar meu avião Aquele ali ó É, eu vou mostrar meu avião Chegamos em Porto Alegre, graças a Deus foi tudo bem, comi, foi, 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 foi massa, é massa, é massa, é massa, dá uma pressão, dá uma denamina, é uma coisa linda, e daqui a pouco a gente vai conhecer em Porto Alegre, daí o gramão, não sei o que, a gente fica lá. Galera, acho que vocês não estão brincando porque tá um pouco escuro, talvez, é, fica no sol, na verdade, eu tô numa parte que, tipo, é, é um, tipo, museu de Porto Alegre, sabe, é uma parte bem, é a parte mais antiga de Porto Alegre, então é, tipo, é rodeado de prédio antigo, tudo é antigo, e daí tem, é um comércio, assim, loucura pra tudo que é lá, e eu não tava conseguindo gravar por causa disso, mas, daqui a pouco a gente vai pra um lugar mais calmo, e daí eu consigo gravar bem certinho pra vocês, e explico um pouco, beleza? Galera, olha o tamanho dessa árvore que tem aqui no meio, ó, agora que fui ver, é, Santander Cultural, muito interessante, mas olha o tamanho dessa árvore que os caras precisaram, e essa ali é meu, olha essa, olha essa praça, que top, tipo, cara, é muito massa, tá ligado? É um, é assim, tipo, é quase igual Florianópolis, assim, na parte de centro, assim, que é bem, antigos, prédios, essas coisas, assim, mas, cara, é muito maior, muito maior, é gigante, é, sem comparação, aqui. Rapaziada, galerinha, é, nem sei onde que a gente tá, na verdade, é esse, é algum lugar aqui, é o Ibaíba, é isso aí mesmo, é esse lugar aqui, onde tem, tipo, um, assim, um bagulho, e daí, ó, que é a tracava, eu não sei, alguma coisa assim, vai lá no BeiraRio, agora, lá no BeiraRio, e daqui a pouco eu volto com você, pra mostrar o BeiraRio, já, já com a mel, puta, vamos lá, é nóis, galera, é isso, não sei se vai tá ventando o áudio, o que que é mais usar dessa vez, olha esse aqui, ó, mas agora vai dar muito, mas, olha esse aqui, o BeiraRio fica mais ou menos aqui assim, fica pra cá, então, ajeita então, mais ou menos aqui, galera, tá bom, galera, não deu pra ir pro estádio do Inter, na BeiraRio, porque, quando a gente tava rindo, começou a chover um monte, e a gente se molhou muito, 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 muito mesmo, vendo que, agora já vai ter no estádio do Grêmio, né, tô muito encharcado, tipo, meu pé tá encharcado, tô com calção encharcado, e, eu não trouxe outro tênis, então, amanhã, amanhã, eu vou ter que ir com o tênis molhado, por acaso, exatamente, molhado, não trouxe outro tênis, só trouxe, uma calça, uma camisa, meia e pega, e não trouxe tênis, mas, daqui a pouco eu volto agora, vai dar pra filmar o estádio, né, e, pá, é nóis, chegamos no estádio do Grêmio, cara, e é gigante, tipo, é muito Grêmio, cara, estádio é, nossa senhora, tipo, o cavalo de um estádio, sério, louco, mas, eu tô até picando, meu Deus, é muito grande, cara, ele tá lá, lá, tá escrito, Grêmio, cara, que massa, velho, muito top, muito top mesmo, tipo, vocês não tem noção do tamanho que é isso aqui, velho, isso aqui, cara, é gigante, é um bagulho azulzão, grandão, assim, que, por vídeo, não vai dar pra ver, mas, é muito grande, cara, é muito grande mesmo, cara, top, top demais, olha ali, olha o que que é, tá aqui, ônibus do Grêmio, tá aqui, vai garantar os dois, três ônibus do Grêmio, tá aqui, e agora, já tá subindo, vai ver, monstruoso, cara, é muito massa, cara, ó, tá escrito, Grêmio campeão do mundo, cara, é muito massa, velho, é muito gigante, sério, é muito massa, quem puder vir, um dia, cara, velho, é massa, demais, acho que qualquer estádio de time grande, é massa, mas quando é do time de coração, é muito melhor, né, galera, tô na sala de troféus do Grêmio, tô aqui, cara, tem muito troféu, muito, muito, muito mesmo, eu tinha passado aqui já antes, mas não gravou, cara, tem muito troféu, é muito troféu, tem vários troféus aqui, eu não sei do que que é, tem mais troféu aqui, não sei do que, não faço ideia, tem mais, tem até um berrante ali, troféu de berrante, ganhando de boiadeiro, sabe, tem mais troféu em cima, e mais troféu aqui, e tem a recopa, cara, o negócio brilha, o bagulho brilha, a recopa, tem mais troféu lá em cima, tem aqui mais troféu, tem ali, mais estátua, tem troféu, e aqui troféu, e aqui tem a, campeira, não sei o que lá, tem libertadores, tem, cara, tem muito troféu, tem lá em cima, cara, nunca vi, tinha pra ter tanto troféu, e tem esse barcão chave aqui, tem isso aqui, e pra finalizar, tem esse aqui, que eu não sei o que que é, é, daqui a pouco eu volto, mas tudo mais, aí galera, tem a camisa aqui, autografo, todas as autografadas, bola, faixa de capitão, tricampeão da Libertadores, 2017, chuteira, daqui tem, né, tudo, tipo, e aqui, tricampeão da Libertadores, é, é, tipo, é um museu mesmo, daqui tem a luva, que o Marcelo, vou gravar aí, não aguenta tirar foto, não assumir, dá uma foto aqui, eu vou, aqui, tem, eu vou falar, achei, você vê, tem a camisa do Renato Gaúcho, cara, é muito massa, muito massa, e aqui, tá, com a Copa do Brasil, cara, é, é, é bonitão, não, os taços, tá, se, tá ligado, tipo, é muito massa, é muito massa, ele tem as camisas, é, das antigas, vamos agora, a Copa do Brasil, Galera, pra quem não entendeu o que foi essas imagens dentro do estádio é porque eu tava fazendo um tour da Arena do Grêmio, então eu não conseguia falar porque eu tava com muita pergonha, então no caso eu fiz um tour pelo estádio e conheci o estádio todo. Cara, é muito massa, eu tô exausto, desculpa galera, mas eu tô no extremo mesmo, não sei nem o que falar porque eu tô cansado, promete, eu tô cansado, mas espero que vocês tenham gostado e amanhã eu volto, eu voltando pra casa explicando tudo o que aconteceu nesse dia, foi uma loucura. Já é outro dia, tô voltando pra casa, vou pegar o metrô agora pra ir pro aeroporto e vou pra casa porque, e eu vou explicar o que aconteceu, ontem eu não consegui gravar, eu tava muito cansado, muito cansado mesmo, eu tava desde as duas e meia acordado, tipo, andei quase o Porto Alegre todo, então eu tava muito cansado, não consegui gravar quase nada. Tava pensando aqui, pra quem não conhece uma estação de trem, isso é uma estação de trem, isso é uma estação de trem, isso é uma estação de trem, é tipo uma rodoviária, só que, ao invés de parar um helicóptero, para trem, é uma estação de trem, não sei, vai aqui para a Leão.